Salve rapaziada, e aí como é que vocês estão mano? Tô largado aqui ó mano, dentro da minha garagem porque eu tava lá bem descansadinho, bem suave Postei um vídeo hoje, se você não sabe, todos os dias vídeo nesse canal mano Tô me esforçando pra postar todos os dias e vocês também tem que se esforçar pra fortalecer comigo Deixando o máximo de comentário possível, comenta qualquer coisa rapaziada Vocês comentando o Youtube vai entender que meu canal é legal e vai recomendar pra mais pessoas, beleza? Tô aqui na garagem porque hoje eu vou mexer com essa pessoa aí ó rapaziada Hoje eu vou mexer com ela mano, vocês não tão ligado o que tá acontecendo Chegou o que? Chegou o farol dela mano, de LED, tá vendo ó, ele é meio amarelado Ele é bem bom mano, eu achei bem da hora porque ele não é aquele amarelo tão forte Mas, chegaram os meus LEDs mano, e eles tão aqui ó Acabei de receber aqui em casa ó Mano, chegaram os meus LEDs da Last Fit rapaziada É uma empresa aqui dos Estados Unidos e tem cupom de desconto no meu nome lá no site deles, beleza? E é isso aí rapaziada, vamos mexer nela, vamos trocar Eu quis fazer esse vídeo de noite pra vocês poderem ver a diferença de como é o farol antigo e o farol novo, beleza? Então já faz um favor, já vai lá no meu Instagram, começa a me seguir que eu tô rumo a 100 mil Vocês indo me seguindo lá, vocês vão tá me ajudando bastante Você que já é inscrito aqui nesse canal mano, obrigado demais, você tá fortalecendo muito E você que não é inscrito, vai aqui embaixo mano, se inscreve aí, é rapidinho, bem facinho E você vai me ajudar pra caramba, beleza? Bora pro vídeo Bom, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a lâmpada, como ela é bem feita mano E ela é super forte, eu vou tirar uma foto do antes e uma foto do depois Pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o carro, tá ligado? Porque assim, eu vi no Instagram deles e a luz era muito, muito forte mesmo rapaziada Então eu quero mostrar pra vocês o antes e o depois, acho que vai ficar bem legal, beleza? Mano, vai ser a primeira vez que eu troco, tô mexendo aqui no carro, isso é coisa nova pra mim Eu sei mexer em moto, carro eu não sou muito bom não Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir e vocês vão ver o resultado que vai ficar 10 Vamos abrir aqui né, porque eu nem abri ainda, nem vi Tá curioso também você né? Você tá curioso também né, Tó? Tó? Ah, safado Aí rapaziada, caixinha, bonita pra caramba Aí aqui vem provavelmente o manual Explicando como é que instala, como é que põe tudo certinho Aí vem até uns adesivos Uns stickersinhos da hora Vem uns pretos também Transparente Mano, animal E aqui estão as lâmpadas, olha só Vou mostrar mais perto pra vocês É rapaziada, aqui estão as lâmpadas mano, provavelmente é só desengatar lá do carro Colocar essa parte aqui que já vem no carro, engatar elas lá e pronto O negócio é forte hein, nossa Vai ficar louco mano, vai ficar louco Então bora instalar isso daí Aqui na câmera não dá pra perceber muito bem o quanto ela é amarela rapaziada Mas eu tô tentando mostrar, viu ó Quando ela desligou Eu vou acender de novo E aí eu vou desligar pra vocês verem, olha só Ela é amarelada, vocês viram? Agora eu vou trocar essa daí que tá acendendo Pra colocar essa que eu ganhei Vamos ver como é que vai ficar a diferença dela Bom, primeiro deixa eu abrir aqui Dar uma analisada Ver direitinho como é que é Aqui dentro rapaziada Nossa, vou ter que pegar um banquinho mano Você vai me ajudar também? Você quer me ajudar? Tem que puxar ali, Blu Você puxa pra mim? Você vai me ajudar ou não? Tem que puxar aqui ó Aí a gente coloca, tá? Senta aí, senta Vou precisar de uma lanterna também Mano, eu acho que eu vou ter que soltar Porque ele não tem acesso ao farol rapaziada Caraca Deixa eu mostrar pra vocês, olha só Não tem acesso aqui ó Eu acho que eu vou ter que soltar aqui a frente Pra poder instalar mano Porque nos carros normais a gente coloca aqui por trás né E essa daqui não tem acesso É, vai ser mais difícil do que eu imaginava hein Bom, eu dei uma olhada aqui no Google ó Eu tenho que soltar esse parafusinho aqui Que tá dentro desse plástico rapaziada Tem um outro clipezinho aqui em cima Aqui ó, esse daqui que eu tenho que tirar E tem um outro ali dentro Depois que eu tirar esses três Eu tiro esse plásticozão aqui de dentro E aí eu consigo ter acesso ao farol lá embaixo Bom, eu vou fazendo aqui Vou mostrando pra vocês Tô fazendo de noite Pra gente poder ter uma noção de quanto melhor fica esse farol Com esse ledzão Que acho que vai ficar mais legal do que se eu gravasse de dia Beleza rapaziada? A primeira parte já foi ó Que era tirar os parafusos e tirar essa parte aqui ó Como vocês podem ver Já arranquei ela Aí arrancando ela Eu tenho que puxar essa outra peça aqui Pra ter acesso Aqui no farol rapaziada E aí eu vou conseguir trocar Bom, é bem simples Tinha que tirar só dois pininhos Desse daqui ó Dois pininhos E um parafusozinho que tava em cima É bem fácil mano E aí agora eu tenho acesso Ali dentro Pra desrosquear A lâmpada E colocar a nova Já consegui tirar a lanterna original Fiz um buracão aqui ó Não sei se dá pra ver muito bem aí na câmera Mas eu consegui Soltar tudo ali Rapaziada Já tirei ela aqui ó Agora eu vou por a nova E vamos fazer o teste Essa é a lanterna nova De led Provavelmente vai ficar um pra cada lado E vamos encaixar lá Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar pra vocês Ali ó Tá vendo ali rapaziada Já tá colocada a lâmpada lá dentro lá ó Já consegui prender ela Agora só falta Fechar a caixinha ali Pra ela não ficar tão amostra E pronto e acabou Tá instalada mano Não foi tão difícil Eu demorei um pouco pra entender Mas eu consegui Vamos ver como é que vai ficar É rapaziada mano Olha isso Será que eu me sujei? Acho que eu escolhi a roupa errada né Pra poder mexer no carro Minha mão tá preta também ó Mas é isso aí Eu consegui trocar desse lado Agora já entendi como é que funciona E vou partir pro outro lado Vou ligar aqui pra vocês verem Mano Dá uma diferença Fica muito mais louco Se liga aí Se liga Eu não vou nem apagar a luz da garagem Já dá pra perceber a diferença assim ó Olha Você tá maluco mano Saindo da rua Isso daqui vai enxergar muito melhor mano Ó Nossa Animal hein rapaziada Lembra que ficava amarelada Quando eu desligava a outra? Vamos ver essa Na hora ó Apaga rapidinho Ó Você tá maluco? Olha a diferença Essa daqui como é amarela E a outra? Louco hein? Vocês não tão ligado Que eu acabei de descobrir Esse lado aqui vai ser muito mais fácil O outro eu tive que tirar aqueles dois pininhos Mais um parafuso Porque tinha um plástico assim Cobrindo aquela parte Porque passa uma mangueira ali E a mangueira tava presa naquele plástico Agora mano Se liga Olha aqui essa daqui como é que tá Agora Olha esse daqui mano Como é muito mais fácil É só eu pegar aqui ó Tirar esse cover E pronto Já tem acesso a lâmpada aqui ó Ó Rapidinho rapaziada O que o outro eu demorei Uns 40 minutos pra tirar Esse daqui eu vou tirar em 2 minutos E trocar muito Muito mais rápido mano Então fica a dica aí pra vocês Você olhando pra ela Do lado esquerdo É muito mais difícil Do que o lado direito Rapaziada De resto É muito simples mano Depois que eu peguei as manhas dela Eu entendi como é que funcionava Nossa Se eu tivesse começado Daquele lado ali Eu já tinha terminado Mas é isso aí Vamos trocar o outro lado E vamos ver como é que vai ficar os dois Aí o resultado Consegui trocar os dois Daquele lado Foi muito Muito mais fácil Rapaziada Caraca O próximo passo Vai ser envelopar Esse dourado aqui Do Chevrolet de preto O que que vocês acham Vai ficar animal né Ó Mostrar pra vocês Nossa Olha isso mano Ficou muito Muito top Sério É muito forte Tipo essas duas lâmpadas São muito Muito fortes Gostei demais Rapaziada Agora eu vou entrar lá no carro Vou dar uma volta Pra gente ver se clareia muito mais Na rua Ou não Mas é óbvio que clareia né Porque mano Olha isso Tá muito mais claro Tá muito mais claro Gostei pra caramba Ficou bem diferente Thanks Last pitch Mano Muito louco mesmo Os caras são zica A lâmpada dos caras São bem fortes São bem boas Qualidade ótima E vale a pena E lembrando que tem código de desconto Bull10 Você entra lá no site deles Que vai tá aqui embaixo na descrição É só ir lá Comprar e colocar código Bull10 Que você vai ter desconto Beleza rapaziada Vamos dar uma volta agora Pra ver como é que ficou o carro Ó Se liga Mostrando pra vocês Sem estar com o farol ligado Tá bem escuro Aqui tem poucas luzes Então Assim tá normal Rapaziada Sem estar com o farol ligado Agora eu vou ligar o farol Olha isso mano Ó Mano É muito Muito mais forte Ela tá piscando Por causa da câmera Não é na luz normal Tá normal rapaziada Mas ela só tá assim Piscando por causa da câmera mesmo Mas olha isso Muito bom mano Muito bom Curti demais Ficou animal hein rapaziada Até apaga um pouco do amarelo aqui Que é da seta Não sei o que que é isso daqui Eu vou ter que tirar também Não gostei desse amarelo aí Mas ficou muito bom Lá dentro tá amarelo Tá muito feio também Vou trocar os LEDs de dentro também Já troquei os LEDs lá de trás Vou mostrar pra vocês Aí ó Já troquei os LEDs daqui de trás também Por conta do vermelho Não dá pra vocês verem tanto Mas tá vendo aquela luzinha ali Tá igualzinho as luzes da ré Então tá ficando da hora Depois tem que esperar chegar Vou trocar ali de cima também A luz daqui de trás da caçamba E depois do farol alto Eu tenho que trocar o farol de milha né rapaziada Vai ficar muito louco Mas só de ter colocado aqui ó No farolzão Ficou animal Ó o blue lá dentro Ó que bonitinho Fica de olho aqui fora Blue Oi negão Oi negão Tudo bom negão com você? Hein? Tudo bem? Adora dar um rolê A gente tá dentro do condomínio Mas eu coloquei ele dentro do carro Porque ele adora dar um rolê É isso aí então Já fechei a garagem Já tá até com eco agora Aqui na gravação Rapaziada Mas mano Vou falar baixinho Pra não ficar com tanto eco E é isso aí rapaziada Você que não foi lá no meu Instagram ainda Corre lá no meu Insta Me segue lá Porque eu tô rumo a 100 mil Você que já é inscrito no canal Muito obrigado Tá fortalecendo demais comigo E você que ainda não tá fortalecendo Ainda que não se inscreveu no canal Vai aqui embaixo Se inscreve rapidão Que vai me ajudar muito Beleza? Tamo juntão rapaziada Beijo pra vocês E até o próximo vídeo